E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. 200 anos da independência. É necessário continuar fortalecendo todas as instituições, os poderes, para que possamos ter um país cada vez mais justo, cada vez mais de todos. O desfile de 7 de setembro, em Santa Bárbara do Oeste, nesta quarta-feira, não foi possível por conta da chuva, então foi adiado para sábado. Sábado teremos o desfile de 7 de setembro. Mas hoje eu rodei em alguns bairros e nós pudemos perceber que as avenidas que estão sendo recapeadas, elas têm menos necessidade do que ruas em diversos bairros que nem asfalto ainda tem. Por isso, fizemos mais um requerimento para a prefeitura para que mostre o cronograma do recapeamento e do asfalto chegando nessas ruas de bairros que ainda não tem. Hoje é o dia 615 de mandato.